Quais são as novidades? Bereta então, posso começar? Seguinte galera As novidades eu vou contando conforme nós for desenvolvendo o roleplay, fechou? Bora Tá o que vazando? Tá vazando, coloca pressionar aí Ixi, tá vazando Eu tava apertando o bagulho Eu tava apertando Eu tava apertando o burro Ah tá, ué, mas aí É, porque daí eu tô meio lento aqui também Bora ali na garagem, pegar um carro pra nós Bora Não me abandona, porque eu sou poeta BK, vai ver como tá a favela? Nós já vamos ver como tá as coisas, rapaziada Como estão as cocitas más Já arrumar a tela, peraí Ô, céu louco, rapaziada, troquei de monitor, mano Muito bonito esse monitor, véi As cores dele, meu Deus do céu Que bagulho bonito, tio Tem carro aí? Oi? Tem carro aí? Tem nada, só tem uma moto, véi Só diminui um bagulho aqui Beleza Vou baixar um pouco meu fone aqui Porque tá muito alto Bora Deixa eu quebrar o gelo do seu Que aí de que, papai? Lan, CBMW Ó, vamo de M2 M2zinha Humilde, M2zinha Vamo, vamo, vamo Vamo de M2zinha Vamo ali trocar de roupa Só não me abandona Porque eu sou poeta Você não pintou ela ainda, não? Ainda não Caralho, foi Se você trocar de roupa Vamo pinta ela azulzinha Acordar as pinças aí Com mais claro Bora Ai, Calico Na moral, Mitch Não quero mais usar aquele microfone, não, véi Acho que eu peguei trauma, mano Vou de quadcast mesmo Já era, fio Tá louco Nem quero mais aquela bomba, não Jogar tudo fora e boa Vou doar pra alguém Que é virar streamer e ferre Tá ligado? Tá louco Eu vou vender o microfone Comprar um setup inteiro Deixa eu trocar de roupa aqui, chat Rapaziada, ó Bora RP vai começar Deixa o like Compartilha Fechou? Desculpa aí esse atrito aí no início da live É que, mano, acontece Eu tentei configurar pra live Just ficar top Ó, mudou, tá quadradinho os bagulho aqui Você viu? Infelizmente Aham, ficou bonitinho Ficou da hora, véi Infelizmente nem tudo é como a gente quer Mas é isso Acontece Vamos achar De roleplay E boa E depois eu tento configurar aquela bomba Outro dia Outra semana Não vou mais mexer com o microfone Essa semana Que eu já me estressei Vou ficar uns 5 dias Depois que eu, sei lá Vou fazer live agora por 22 dias seguidos Depois que eu fizer live por 22 dias seguidos Eu vou tirar 5 dias de folga Moleque Quando eu voltar Se esse microfone não tiver do jeito que eu quero Você é louco Eu tá aquele no lixo, véi Papo reto Vamos embora Então, as novidades é o seguinte, rapaziada Não tem novidades Brincada Cara, as novidades, rapaziada Calma aí Que eu já falo as novidades pra vocês As novidades são as seguintes 10 mais 10 é 20 Deixa eu só achar uma blusa aqui da hora Que nós já vai meter marcha já Dessa lojinha aqui E começar o roleplay E vocês vão ver as novidades Fechou, meus amigos? Deixa eu ver o que você acha Uma blusa Top de linha Menor, eu tava com a roupa Que eu não lembro Mas ela era bem bonitinha Eu usei nas lives passada Eu tava usando ela Antes de botar essa roupa Zarapeada que alguém lembra? Qual que era a blusa, rapaziada? Ou nada Faz a boa aqui pro amigo Não tô achando A roupa que eu queria Vai dar pra ir na ML? Blusa 33 Não, não era 33 Acho que era essa aqui Só não, minha banda Que eu lembro que ela até Combinava bem com a mochila Calma aí Deixa eu botar aqui a mochila Tô sem, né? Vai aqui Tirar a máscara Neck Só não me abandona Porque eu sou poeta Jaqueta Cara, eu não lembro qual que era, velho A blusa que eu tava usando Antes de Trocar de roupa Era vermelha Tá com o ventilador ligado, é? Tá pegando, troca É o meu PC, velho Mas não enche o saco aí, não, vai Dá licença, tio Tá reclamando um barulhinho, velho Nossa, isso também é muito fresco, né? Tá louco Ficou 20 dias sem fazer live Pra neguinho vir reclamar Depois de Barulhinho de computador Olha a foda Aí tá complicado Meus amigos Amigos A Tatu voltou Ai, caramba É mesmo A Tatu voltou, rapaz Ah, mano Eu vou qualquer blusa aqui Papai, tu queria achar Era vermelha? Rosa? Acho que era rosa Não era que eu tava? É, não Eu não tô achando, velho Sou poeta Vai ter Espanha aí E o pau quebra Cidó, ponte Olho Janeiro é o meu lugar Passei da ponte Só não me acompanha Porque eu sou poeta Pau quebra Acho que é por aqui Rapaziadinha do mal Acho que é Deixa eu ver Tá louco Vai comprar a loja Calma aí que eu vou ligar E pegar o negócio Macho, macho Só deu pra ouvir O iFood do Mitch De fundo chegar Ah Ah, velho É, tropa Ah, mano Vou botar qualquer blusa aqui Tá suave Tá suave Essas blusas tudo bomba Mal texturizada Bugada Zoada Zarapiada E Ó, aqui tem uma Nossa Essa aqui tá bonita, hein Essa aqui Mas verde não tem nada a ver, né Vermelhão Essa aqui tá legal Da cor da mochama Vamos com essa aqui, né Tá suave Mais tarde Vai ter Espanha E o pau quebra Oh, mas passa na visão agora Real Fiz falta aí na vida de vocês Tropa Vocês ficaram com saudade de mim Ou não Sem neurose Sem isso eu ainda sei jogar roleplay, velho Tô com pouca vida Cara, as cores desse monitor É muito bonita, velho Se vocês estivessem vendo o que eu tô vendo Vocês iam ficar apaixonados pela parada Troca Caraca, o bagulho é lindo, mano Meu Deus do céu Comprar uma comidinha Vou ter que ir no hospital E as novidades, BK? Pô, pra quem tá perguntando sobre novidades Vamos assistir o conteúdo Vamos esperar o RP acontecer Os geras da cidade Entendeu? O hype roleplay Eu sei que tá tendo muito conteúdo Vamos passar na favela Vê como tá as coisas Tá ligado? Vê como tá o hospital As médicas Se são boas Valeu aí, Bernardo Guilhane Muito obrigado pelo ano e sete meses João Pedro Barbosa Christian Fabri Murilo Matos Luiz Otávio GD Silva Carlos Eduardo Jefferson Firmino Geral aí Muito obrigado pelo apoiador E o PC acabou de crachar Não, voltou Macho Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu inventário Nossa, arma quebrada Rádio Caraca, Cupcake Esse bagulho tá feio aqui Hospital mudou de lugar, será? Dá uma passagem ali rapidão Só pra pegar um Tratex Enquanto o Mitch tá aí Comprar comida Esqueceu do Mitch O Mitch tá aqui, cara Tá louco? Em 10 minutos com a F do Guedes O rush será violado Achei que era RR Achei ia dar um pulo aqui na cadeira Vai ter Espanha E o pau quebra Passei da ponte É, o hospital ainda é o mesmo Cara, a cidade tá muito lotada, velho Bagulho com 500 pessoas Parecendo um santo Brinks Vou fechar o cara aqui Ê Meu Deus do céu Não foi nós, não Foi o Chrysler Ô, cria Tu derrubou o cara Foi você, mano Foi você Foi eu não Tá, e aí Ninguém vai me ajudar? É isso mesmo que eu tô vendo? Tá de brincadeira, né? Tu desmaiou o cara, velho Foi você que desmaiou Foi, cara Quem matou ele aqui? Que desgraça Que desgraça Que rapaz Foi você, você tá ligado Vai logo, cara O negócio de você Foi você Fui eu Fui você É, vagabundo Caraca, os cara Não vai me levar, menor Caraca, eu vou matar Esse cara da Chrysler Da Cadillac Vagabundo O cara atropela E ainda não É, o cara é foda, velho Caraca, vou denunciar Esse cara Papo reto Fizeram um VDM Aqui comigo Malvadão Nem fez isso ainda No hype Tomou banho De 180 dias O cara faz de propósito É, isso mesmo Staff do hype Não faz nada Vem cá Vem cá Nossa Ah, grávida Valeu Vem cá Vem cá Ai, ninguém me ajuda Caraca Minha medicação Tá puto Tô louco Começa bem Vou denunciar Papo reto E eu vou mesmo Ai, quando eu chego A médica sai Aí, cadê O doutor aqui Ah, não Hoje tá tudo errado Tá dando tudo errado Na minha vida Tô até triste Comecei a live Meio na bad Assim, na mouse Ó Ó lá Ó lá Ela vai atender primeiro Quem tá em pé Como assim Ah, não Não é possível Tá grávida não Ela tá idiota Valeu, obrigado Opa, doutora Obrigado, viu Nada Doutora, tem um corpo aqui Doutora Precisa lá, por favor É, tem um corpo aqui Deixa eu dar uma deitadinha Doutora, tem um corpo no chão Me ajuda aqui, doutora Doutorinha Doutora Doutora Qual pique? Oi, 640 Oi, tudo bom? Oi, você é a pediatra? Sou Ah, lembrei de você Você tá bem? Tô, tô melhorando Tô melhorando Precisa apagar, querida? Obrigada, doutora Deixa eu aliminizar Não, não, fique tranquilo Não? Tranquilo? Valeu, valeu Certo, tamo junto Bora, bora Esmolcada Ó, tá com o cabelo da mesma cor Já sei que é namorada Me apresenta aí, esmolcada E aí, esmolcada Mulher, como é que você tá? Suave? Me bate não E aí, esmolcada E aí, mulher do esmolcada Bora, amigas E aí, esmolcada Verdadeiro Para, para, para Eu vou morrer Bate nele, não Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Eu vou morrer Todo burro, velho Meu Deus Sabe nem onde é o estacionamento que nós deixou o carro Tô sem rádio Tô sem celular Arma quebrada Nossa Ó, entra ali Vamos comprar um rádio Um celular As coisas vão estar todas zoadas Ah não, o negócio O negócio tá é feio aqui, menino Tá louco Não, os caras nem caem, né Se fosse eu, eu tinha voado longe Não acontece nada, menino Não, como pode Ué, essa cidade tá muito cheia, bitch Não tá não? Tá mesmo Tá louco Parecendo Santa Group Brinks Lotada, meus amigos Que isso Lança aquela tatu no pescoço, BK No peco? Ixi O que que é no peco? Eu comprar Você tem, tá com rádio, celular, essas paradas Tudo certinho ou não? Eu tô Ah, eu vou comprar que eu tô zoadão Coloca o escorpião no Ô, bota fé que eu coloquei tatuagem As tatuagens Não sei porque Coisou? Não, é pra mim você tá, ué Qual? Não, mas Eu, tipo Eu não sei Pode ser que tiraram também A que eu botei, tá ligado? Acho que foi por isso, pá Pode ser Nossa, eu tinha colocado Uma tatuagem muito brava, mano Então você tatuou no mesmo Lugar do Rian Que fecar a tatuagem Podre lá Ah, não Menor, olha isso Tá muito cheio, mano Papo reto Que isso Ô, tropa O hype tá lotado, véi Tá com 500 pessoas Não sei o que que tá acontecendo, não Achando que tão botando Botas até no hype, véi Ou os NPC agora Tá contando Como gente online Só pode Não é possível Vai ter Espanha E o pau quebra Será que o que tá acontecendo? Tá lotado desse jeito Não sei, véi Não faço ideia Vou comprar um rádio aqui Acorda um rádio Um celular E boa E a gente fica full Toma Inventário Ah, malucão E aí Fih do Bill Fih do Bill Não bate em mim não, hein Tá loucão Chapadão de linguiça Ah, parceiro Sou teu parceiro não, hein Bem legal, hein Me rela pra você ver, viu Toma Me rela não Me rela não, mano Ei Parceiro, peraí Toma Mais uma Você quer cuticar a porta Aqui dentro dessa loja É malandro Mas vai juntar Não sei o que Toma Me rela não Me rela não Me rela não Me rela não Te falei que eu não sou teu parceiro Me respeita E não me rela É, irmão Tem que você te parar E por quê Parceiro nada não, mano Toda vez que tu me chamar de parceiro Eu vou te dar um tecão Isso Quietinho Comprar aqui um celular Um binóculos Um rádio Você é um novo vovô? Celular Tô sem bagulho aqui Calma aí, galera Não, eu tô sangrando, porra O meu pai vimizinho tava mutado Peraí Deixa eu tirar isso daqui Daqui O cara me arrebenta O cara bateu de novo Não, parei, parei Eu tava longe do roleplay Vou parar, troca Isso mesmo, parceiro Deixa eu dropar umas paradas aqui Galera, eu tava longe do roleplay Eu não me contento, véi Quando eu volto, eu volto meio Meio coisado Meio transtornado com a vida Tá ligado? Caraca, até minha G3 quebrou Me, te bota fé Chave inglesa Celular Rádio Vai ter Espanha aí O pau quebra Os dois Fala, minha rapaziada O cara tá atrás de mil Os caras tá atrás de mil, eu acho Traz sentido favela Chupa Vem cá, já pegaram o QR aqui Bom dia, meus amigos Vezinho, zero Na verdade, quer ir aí É pra um Meu compaldi Meu compaldi Caraca, eu tô sem dinheiro, menó Que isso? Mitzinho Tô com dois mil reais, menó Puxa Eu acho que acabaram Eu acho que fizeram alguma coisa Com o meu dinheiro, véi Eu tinha duzentos mil Saca da faca aí Não, não é assim Calma Ô, tu tem alguma coisa aí sobrando? Depois eu te pago Só pra mim comprar uma corda Ah, não, eu tenho corda Eu tenho corda Tá de boa É, eu tenho corda Eu tenho corda Tá suave Você nunca paga, rapaz Logo eu Bora Peraí, eu te tranquei ou eu tranquei? Calma aí que eu tô sem corda Ah, que bonito Vagabundo BK perdeu as munis A Tati Meu Deus do céu Nossa Nossa Comprar comida ali Qual o melhor lugar aí? Que tem mais desconto Que eu tô quebrado, menó Tem Não é o bagulho da direita aqui não De café gato Gato shop Sei lá o que Não é não? Ah, eu não sei É, é bom Se ele estiver trabalhando aí, né Não, ele foi demitido já É esse bagulho aqui Porque aqui acho que é cinco combo Pelo preço de dois lá Ou três Olha Olha O Sandrão O Sandrão O Sandrão Nossa Nossa, eu não tô armado Você tá armado? Você tá armado aí? Tô, velho Não tô, velho Eu tava de PJL Sem a Petrícia Acho que é golpe isso daí Ah, ele bem ficou olhando pra nós Nossa, vai arrebentar esse cara, Mitch E aí, menina Me vê Quanto é um combo aqui nessa bomba? Novecento Novecento e vem o quê? E vem o quê? Vem cinco bebidas e cinco docinhos Cinco docinhos Negócio de cinco docinhos, pô Sou bandido, tu acha que eu vou comer docinho, ué? Docinhos Me vê aí Me vê aí esse combo aí Docinhos Me vê aí, me vê aí Nossa, eu passei com ele gritando Tô gripado Tô todo lascado, né, galera? Dá três combo desse aí também, moça Dá três combo aí Só dá pra levar dois Só dá pra levar dois Qual é teu pico aí, menina? Quatro, um, quinze Novecentos? Isso Caraca, que briga, galera Se eu tenho que fazer os capiques Quatro, um, quinze? Isso Te mandei aí, feosa Tô brincando, viu? Você era namorada de alguém, né? Ou não? Não Não? Eu vou fazer o capique ali, moça Peraí E eu te conheço da onde? Ah, pelo ela É você... Ah Queria fazer encomenda, não sei o quê Você é o Hugo? Ah, o gostoso, é verdade Ah, eu... Eu tô fudendo, velho É, ué, meu nome Oxe Tá bom, velho E aí, camarada Chega aí, chega aí, camarada Tava conversando com o Sandrão Tu ali, camarada? Qual foi? Tava conversando com o Sandrão Tu? Qual é a cena? Eu conversando com quem? Com o Sandrão Quem que é o Sandrão? Ah, quem que é o Sandrão? Vai meter dessa pra mim? Meu pau no seu botão Ah, então suave Tá lazer, tá lazer, velho Só cuidado aí que eu já vi tua cara aí, viu? Bacana É, vendendo do lado de fora? Tu é o quê? Não pode, não? Tu é... Garçom agora? Tu é garçom, tu? E tu é dono daqui? E tu é garçom? Ah, pronto Pode crer Tá suave, tá suave, colega Tá suave Me rela não, me rela não Fica 1.900, seu moço Eu já mandei 900 É, 900 é um combo Vou mandar mais 900 4,1, 15, né? 4,1, 15 Já foi atendido, pai? Ih, escateou aqui Não tem como transferir, não É, certo Fala sério Escateou, menina Escateou mesmo Tenta transferir aí pra alguém Valeu, Gustavão Muito obrigado pelo ano e sete meses aí, meu irmão Tamo junto 0,1 da tropa tá forte Tá foda, menina Minha conta tá zerada Fé, menina Valeu, valeu Sério mesmo, moço Olha aí no seu também Tá escateado Tá escateado, tá escateado Bora, bora Ixi, eu não consigo nem pegar o celular mais Aí é foda O tempinho gostoso pra fazer um Joaquim Qual é a branquinha? Ó o carrinho, gente Bonitinho Cadê? Nó Parece um golzinho Quadrado Bora lá na favela Tu tá colando aí por esses dias, céu O maior tempo que eu não venho Tô até perdendo a noção de onde vai pra Até de como dirige o carro aqui É Acho que nem Ó, ó, ó A X6 viu nós E voltou, tá? Bolada, bolada, bolada Nossa, acelera a favela Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver Se ela vai vir Ó Nossa Eu não consigo pegar o celular, velho Qual que é a rádio? Qual que é a rádio? 512, se eu não me engano 512, sei lá Opa Nossa, tá vindo quente, gente Vai pegar nós Nossa, passa a rádio, velho Tá louco Passa a rádio, meu Ô, é essa rádio Nossa Tem uma X6 correndo atrás de nós aqui Nós estamos embaixo da favela Na P2 Foi embora, foi embora Foi embora, vazou, vazou A gente foi subir A gente foi subir Vazou, vazou, vazou Não, não, não Você é louco, mano Ó Já bota aí pra ir atrás desses caras aí Quase pegou nós, viu? Nossa, ela veio muito na maldola, Smith Pelo amor de Deus Vai que não deu o tempo do velho doido Passar a rádio, né? Oxe Preta, preta, preta Preta X6, preta, fosca Viu? Se vê, dá um sal Quem é a Milena? Não, é a Malu Ah Entendeu X6, preta, fosca Qual é a bracinha? E aí, pai Eu vim só entregar o material, mano É, menina Onde a gente tá passando não Engraçado, tu só vem entregar os material quando eu tô aqui na favela, né? Caraca, que mentira, eu acabei de entregar assim Aham Que esperto não, viu, bracinho Que esperto não, hein? Manda o dinheiro aí Manda o dinheiro pra médico aí, ó Quem levantou, manda o dinheiro pra médico aí Não, o dinheiro sumiu Então, é por isso que eu tô sem nada Sumiu mesmo, foi? Então, acabou Oxe Oxe Todo mundo zerado? Tá Ah, você gerou, oxe Pronto Ah, meu Deus Aí Caralho, velho Esse Yipe aí não teve aviso prévio, não É foda Nossa, tropa Meu nariz tá coçando, velho Nossa Nem meu celular Eu tô conseguindo mais pegar Peraí Manda agora não, bracinho Ixi Caciu, caciu Nossa, eu tô com vontade de espirrar, velho Bora, vambora Manda aí Peraí Tchau Eita Acho que eu tô gripado, Tia Ju Caralho, velho Passou agora Deu até banho no Mitch Ah, deixa eu comer um cupcakezinho Um docinho E aí, Tia Ju Como é que tá O sustento aí na favela? Babelho doido Teve um aí que, ó Foi pra Deus Nosso? Teve um negocinho aí na quadra aí Um dos olheiros aí foi Quem? Pra Deus Hoje? Tá com essa moto aí, Mitch Mas por quê? Ele não tava coisando? Não, tava muito ausente Ah, pode crer Zé, empresta um carro aí O meu par de no QRR Pega meu M2 aí Essa era a novidade Qual a novidade hoje? Uma reliquinha O que é que vai ter de bom hoje? Pô, acabei de comer Não deu nem uma hora de live Agora é como se nós tivéssemos Entrado na RP, tropa Finge que o passado foi react Entendeu? Ai, ai Ah, não, não vou fazer isso não Que o bonézinho tá aqui Por quê, cara? Esse cara é misto, mano Não, boné Se começar com essa porra Sabe quantos P.A. Eu vou agora limpar? Ah Sabe? Foi oito, tá? Tá tendo QRR aí? Qual a cena? Tá tendo P.A. Com a P.A. Mas já acabou Aí, ó O dinheiro voltou O dinheiro voltou O dinheiro voltou Vê aí Pior que o meu Voltou pouco, hein Voltou pouco Voltou menos Eu acho também Que eu tô meio quebrado Cara, eu preciso de uma arma Bonézinho, ó Seguinte Vou te dar missão Pro teu zero Fechou? Ei, Bequinho Entra na rádio aí, cuzão Cuzão? Como é que é? Opa, Bequinho Desculpa Perdão Rapaz O negócio tá bagunçado Vê meus amigos Oi Oi Vê se ela tá aí na praça X6, mano Ah, fala, Ju Sabe? A gente até que era um Ju Me ligar Vê se tá aí na praça X6, mano Cara, eu não tô na praça Não Mas como que ela era? X6, preta, fosca É, preta, fosca Isso Valeu Valeu Tchau, tchau Deixa eu ver como tá as novidades aqui Nossa, que é um tempinho Meio que por fora, tia Ju O negócio ficou foi feio Você fica perdido também, velho Ué, o cara postou a foto Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete vezes Fala, baião Olha, zero Das piranha Pô, o que O que que tá acontecendo Que a cidade tá lotada aí, mano O que que é que tá acontecendo Tá bagunçado, é? A cidade tá lotada? Não tá, não Ah, acho que tá, baião Mite Texugo, pai Voltei pra ficar É, fui Fui Achei dessa informação, pai Nossa, tá apocando muito Conta Conta pro padrão aí Que que eu arrumei na arena hoje Boa, matou, matou trinta canjango ele, pai Capo reto Capo reto Que isso Quais trinta, umas três partidas em seguida Mas, por favor, pai Que que é isso, velho Do lado da favela? Ei, entra no rádio Qual é, qual é, qual é, tropinha? Ué, vai deixar você mais Ih, vou morrer aqui, menô Mata aí, mata, mata, mata Mata, mata Mata aí Que que é que... Vai atirar na favela nossa de boa essa Virou os amarelos Virou os amarelos Qual é, malandragem? Me protege aí que eu não tenho arma não, hein Olá, Jason, olá, Jason Boa, Jason, boa, Jason Você é bom, moleque Você é o melhor que tá tendo 3-6-0, 3-6-0 aí na favela Aí, contenção, contenção Contenção, contenção Contenção do 0-1, contenção do 0-1 Jason, você é o meu segurança, Jason Você é o meu segurança, Jason Você é louco de camarote tomando um cupcake Ainda, ainda, contenção, contenção Contenção de cupcake Vão agora, família Me bala nele Você tem arma, Mitch? Tá sem Tô sem também, velho Sem nada, tô sem dinheiro Ô, Jason, Jason, é o seguinte Vem cá Você é meu penhão, certo? Me arruma essa arma que você tá aí Que eu quero pra mim, vai Vai atirando em que, louco? Não pega não, tu é burro, é? Não, não pega Pega daqui, teu poste, olha lá Olha 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 lá, Jason, olha lá, Jason Esse aí, ó Nota, nota, Jason Jason, aquele ali é dos nossos Meu carro matou a da rosa Meu Deus Não, foi o Jason aqui, velho Fazendo gracinha Caraca, Jason Isso mesmo Fica brincando, viu? No meio Vamos lá Vai lá ajudar, né, Jason Vai lá ajudar, né, Jason Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que que é isso, velho Que bagunça é essa, mano Ó, a Maroc branca aqui na entrada aqui da P1 Nossa, uma pá do céu Você que desmaiu também Ó, esse carro aí, Jason Ó, esse carro aí, Jason Ó Nossa, o Rio morreu Ó, caiu três dos nossos aqui, ó Pega o corpo aqui, ó Deles aqui na frente da favela E já leva lá pro hospital Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vou pegar meu carro aqui Então levar no hospital Vai trazer aqui na favela os corpos, rapaziada Leva... Os corpos desses caras levam pra dentro da favela Os nossos já levam pro hospital Já levam pro hospital O chamado que foi rejeitado, viu? Já... Já tá levando já os corpos nossos Entra aqui, Mitch Deixa eu te levar lá em cima Entra aí Mano, o Jason é foda, velho Pegar arma no baú Pensei que eu sabia quando a pessoa deu um tecão na da rosa, velho Mas tu também, velho Moleque Esses bagulhos Não, mas não foi nem culpa dele, velho Foi culpa minha, mesmo Pois é Tem um chorando já aqui, ó Viu, Ben? Chorando por quê? Oxi... Ué, Mitch? Você colocou, senhor É porque alguém... Se você tá levando pra dentro da favela, é sério? Ué, acho que o Mitch caiu do carro e morreu Ah... Você fez por si, com certeza Mitch? Ué Me sumiu com o corpo do cara Ué Ué O cachorro pegou ele e foi com o corpo? O que é que eu tava na mecânica daqui, ó Ué Tá Tomou banho, será? Fogo amigo? Alguém olha meu carro aqui no... Ô, Senna, onde que você colocou?